Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto E hoje aproveitando a semana do quadrinho nacional Eu vou falar mais uma vez sobre quadrinhos nacionais Fazer mais uma lista São todas as revistas que ou eu comprei pelo Catarse Ou eu comprei diretamente na Comic Con Mas todas eu peguei na última Comic Con no começo de dezembro Pra juntar, tentar, eu tenho várias pra ler Eu resolvi pegar por um gênero E dessa vez foi o gênero do horror A primeira revista que eu vou falar é Morte Branca, de Má Matiasi É a primeira revista em quadrinhos que eu vejo dessa autora Mas na mesa que eu conversei com ela Essa história que se passa talvez no século XVIII, XIX Fica meio confuso As roupas remetem a uma época, mas um barco aqui Ele parece muito mais moderno do que o vestuário indica Aqui mais pra frente Bem, ela é autora de alguns outros livros Até agora eu acho que foram publicados três São dois volumes do Fenticeiro E um livro que tem o nome de Três Que provavelmente é o terceiro livro Mas são todas histórias de terror Se passa num mesmo universo Próximo da nossa realidade Mas com elementos fantásticos De horror Nesse caso, a gente começa Nesse barco É um barco pesqueiro Acompanhamos um marinheiro meio perdido No barco E logo ele encontra a morte branca Que é um tigre fantasma Alguma coisa assim Que vai perseguir Depois ele descobre Que o dono do tigre é esse ser O mesmo ser da capa Que pode ser uma figura meio Meio vampiresca Talvez um pouco de Daqueles seres marinhos Logo em seguida Essa aqui é apenas a introdução Num melhor estilo de filme de terror A gente vê o barco O marinheiro morre O barco fica abandonado E aí as histórias sobre essa morte Morte branca, como o título diz Que está assombrando várias Várias pessoas nessas imediações O foco mesmo Vai ser nesse personagem aqui Esse aqui sentado Com uma mulher Basicamente é um bom vivã Que vive Vive bebendo Nos bares É um boêmio 100% boêmio Que vive da herança dos pais E desafia a própria morte Ele tem uma vida tão Tão boa Por que que Ele vai acreditar Que ele pode morrer A qualquer momento Principalmente porque Ele não dá muita brecha Para o perigo No caso Ele até é desafiado Então pega um barco Aí Já que a morte Está rondando os barcos Aí ele diz Não, por que que eu vou andar de barco Eu não gosto de ficar Em ambientes Claustrofóbicos Assim como eu não gosto De andar numa carruagem Então ele fica na dele Fica na casa dele Vai para o bar Fica com um monte de mulher E essa é a vida A vida centrada O problema é que No bar Alguém escuta Justamente Algum avatar Desse Desse vilão Escuta E começa A A assombrar O próprio O próprio personagem Então a história vai se desenvolver A partir disso Se eu continuar Já deu para entender Para onde que ela vai levar Tem uns plot twists Principalmente na Na parte final Mas no geral É uma história É uma história de terror Bem básica Mas bem envolvente Eu acho que a A autora Matias Ela consegue O grande trunfo Na verdade Da escrita dela É justamente Em criar a narrativa Embora ela tenha Uma narrativa gráfica Um encadeamento De quadros Bons Que te Que desenvolvem a ação Sem ter muita quebra O grande Ela consegue Mesmo conquistar Pela forma Que ela conta a história E é uma Uma aquisição interessante Ou pelo menos Uma revista interessante Para Para se ir atrás O traço Embora Como eu disse A narrativa Tanto A narrativa literária Quanto a narrativa gráfica Ela Ela é interessante Eu não gostei Do traço Dos personagens Achei eles O navio Está muito legal A ambientação Está bem legal Embora um pouco Confusa Nessa Nessa coisa Das roupas Em relação a esses Ao barco Principalmente Mas a caracterização Dos personagens Ela me pareceu Um pouco dura Principalmente Em relação As expressões Então Eu não gostei Muito disso A coloração É interessante Ela vai Variar Dessa coloração Mais clara Ou mais Avermelhada Para quando A gente tem Uma iluminação E a iluminação Noturna Nesse quadro Mais noturno Que são os melhores Quadros Em toda Em toda a história Tanto no começo Quanto em alguns outros Em alguns outros trechos Aqui mais um Mais um pedaço Bem enfim É uma Boa história de terror Eu achei ela interessante Boa narrativa Literária Gráfica Mas com desenhos Que Eu não gostei muito Essa fica a dica Morte branca De Má Matiasi Em seguida Eu vou pegar Esses dois Em formato americano São duas revistas Greg O contador de histórias Ela é do Márcio Gotland São as duas primeiras edições De uma série De não sei quantos números Que ele pretende fazer Mas que Eu comprei Através do Catarse Se tivesse atingido Uma meta Eu não lembro Que meta que era Mas uma meta Mais acima Do que conseguiu E essa aí A terceira já Ela não Não foi atingida Então Ela vai ser lançada Só Se eu não me engano Em março Mas esse terceiro volume Também ele começa Uma nova história Essas duas Primeiras edições Elas vão contar A história da Mandrágora E é uma Uma aventura Uma aventura de terror medieval Onde esse grupo Esse grupo de aventureiros Chega numa cidade Dominada por um rei Que foi Possuído por uma entidade Entidade maligna Desde garoto Ele Ele tinha um Companheiro Que ninguém gostava Que todo mundo achava Que ele devia Abandonar Mas esse Esse garoto No fim Se mostrou Essa entidade maléfica Olha só Esse desenho Bem interessante É engraçado Que Assim Essa Principalmente A primeira edição A história vai estar Entrecortada Entre esses aventureiros Na taverna E as histórias Que eles estão contando Que Principalmente Esse Esse gordão Que é o personagem Talvez o personagem Principal Mas o personagem Que vai O personagem Narrador Ele vai falar Sobre as lendas Do Envolvendo Esse rei Que eles estão Querendo Querendo matar A segunda edição Ela é mais Focada na ação As coisas se desenvolvem De forma bem rápida Mas sem deixar De ser De manter O interesse Na história Meio que uma contextualização Seguida Duma Da efetiva A ação Do grupo É legal Que embora O grande vilão Seja Esse rei Possuído Por essa entidade Cósmica Que De certa forma Lembra um pouco Alguma coisa De Lovecraft Que está na moda Ultimamente O gran Ele não é Ele não é Ele é mal Sim Ele é Domina Toda 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 sua população De forma Bem Bem violenta Mas ele não é O único vilão Porque se ele Não tomasse Se o garoto Não tomasse O poder Quem ia Governar No local Iam ser As famílias Mais importantes As famílias Mais ricas Que estavam Planejando um golpe Contra a mãe Do garoto Que o pai Tinha morrido E a mãe Não era Forte Politicamente Ou pelo menos Não fazia O que eles queriam E aí Antes que o golpe Fosse dado Outro golpe É dado Um golpe Cósmico E endemoniado É uma história Legal Dos desenhos São bem interessantes Como eu mostrei Ele usa bastante Um traço Bem rebuscado Com bastante detalhamento Mesmo A ambientação Ela fica De certa forma Em segundo plano Às vezes Não colorizada Como nesse caso Mas não deixa De ser Impactante As cenas A narrativa Também é muito boa Cenas de ação Acho que Nas últimas páginas Dessa primeira edição Dá pra mostrar Não quero mostrar A segunda Pra não contar Spoiler Mas como essa aqui É a segunda Ela faz a metade Do arco Acho que dá pra mostrar A primeira cena De ação mais forte Mais impactante E ela Ela se desenvolve bem Você sente O perigo E a velocidade Dos golpes Que estão Que estão ocorrendo É uma narrativa É uma narrativa Bem fluida De certa forma Acho que vale a pena Se atentar Pra capa As duas capas Meio que remetendo A um teatro De marionetes Onde Onde Alguém É quase uma dica Do que Do que está na história Do que a história Quer contar Que sempre tem alguém Por trás Sendo manipulado No caso Se a gente Vê Esses personagens Os aventureiros Como os personagens Principais Você tem As famílias Mais ricas Manipulando E contratando Esse pessoal Pra matar o rei Ou o próprio rei Esse aqui Já é o garoto Mais velho Que está sendo manipulado Por essa entidade cósmica Enfim É uma história legal Ela foi indicada Pro HQ Mix Em 2016 No ano passado É uma história Bem interessante Com Uma pegada De terror medieval E até De uma mesa De RPG Bem envolvente Em seguida Vamos pra Osman Eu já falei Sobre Osman Do André Freitas Em um outro vídeo Ele tinha Feito Outras duas Outras duas revistas Estão por aqui Na minha Estante Que basicamente É a história De um Desse vampiro Um vampiro urbano Que mora na cidade de São Paulo Nessa edição A gente vai ter A origem De como O personagem Se transformou Num vampiro Num vampiro Aqui As primeiras As primeiras páginas Ela vai se passar Num barzinho Dos anos 1984 Aqui em São Paulo Na cidade de São Paulo O autor sempre trabalha Com essa Palheta meio Monocromática Ele trabalhou Numa das edições Com bastante vermelho E preto Aqui Ele usa esse amarelo Depois ele Ele salta Pro Pro azul E eu acho que A A parte mais legal Da história É realmente Esse início Onde a gente tem A origem Do personagem Que era É um grego Que veio visitar São Paulo Ele é bem Punk rock E não quer saber Das pessoas Assim Ele tem A sua própria Agenda E ninguém se mete Na frente dele Depois que ele Se transforma Num vampiro Acaba Resolvendo ficar Pela cidade mesmo E continua Com essa Com esse pensamento Autônomo De Não ligar Pra Mais ninguém Isso aqui A gente vê Uma representação De um Tinder Tinder gótico Que ele vai Atrás das vítimas Dele Tem um momento Na história Até que ele Mostra Um Acho que não Chega a ser Uma crítica Social O personagem Ele está De fora Vendo uma Manifestação Entre Algumas Pessoas E a polícia A polícia Sempre truculenta E as pessoas Às vezes Defendendo Algumas coisas Que Pelo menos André Freitas Vai Vai questionar No caso Começou a ocorrer Vários assassinatos Misteriosos Que Com O virar Das páginas Ao decorrer Da história A gente descobre Que O Osman Tem Está envolvido Nela Mesmo Sem que Ele saiba Bem A história Eu acho Que a revista Em si Ela tem Ela tem um traço Bem legal Como eu já tinha falado Nas Nas revistas Anteriores Durante metade Da revista Ela Ela é praticamente Uma história muda Mostrando o cotidiano Do personagem E a forma Como ele aborda As As suas vítimas Sempre com uma trilha sonora De fundo Que é De certa forma Interessante Aqui no final Na última página Você tem A playlist Das músicas Eu acho bem legal Isso Mas Não sei Eu queria Bem A história se desenvolve De forma que Esse aqui é o primeiro volume De uma história maior Vai ter um arco É só o início De um arco Que o Osman Está se envolvendo E Enfim Eu estou enrolando Mas o que eu acho Eu gostei do início Gostei do final E eu acho que o meio Podia ser um pouquinho menor Para dar lugar A mais histórias Sobre o Osman Eu fiquei mais Interessado No plot principal Da história Do que Nesse Nessa preparação Do personagem Nesse Cotidiano Nessa vida cotidiana Do Do Osman E suas E suas vítimas Eu acho que dava Para suprimir um pouco Essa parte E deixar mais Mais espaço Para a ação Mesmo No finalzinho Da revista A gente tem uma história Que foi desenhada Pela Germana Viana A gente Enxerga o traço Da Germana Nessa historinha Embora Ela respeite O Traço Do próprio André Freitas Então Não tem uma quebra Tão grande A maior quebra Na verdade É que ela é branca e preta A gente percebe Que ela se passa Num Num Fatá Num passado Existe Ele está Num avião Da VASP É uma história Engraçada Com Não digo Trágica Não é trágica Pelo personagem Principal Pelo menos Mas com Tratada Com bastante Bom humor É um volume Interessante Eu quero ver A continuação Possivelmente Agora em 2017 Deve sair Um novo volume Do Osman Esse aqui O subtítulo é Osman Thanatos Em seguida A gente vai pra Mortê de Morgan Etron Que É de autoria De Renata Lizz LZZ Não sei como se pronuncia É uma história Interessante Bacana Em alguns Em algumas viradas De roteiro Eu acho que o grande Eu sempre falo grande Mas enfim A grande pegada Da Renata São as As surpresas Que ela reserva No roteiro Da sua Da sua revista Aparentemente É uma história Simples É uma história Essas aqui São São os desenhos Ela tem um traço Bem Bem rabiscado Que eu particularmente Eu não gostei Eu acho que Esse mesmo O mesmo desenho Dela Se fosse mais limpo Ele ia ser mais Mais interessante Tem uma pegada Até meio De De fanzine Mas enfim A narrativa dela Também é uma narrativa Boa Eu acho que Os Autores atualmente Eles estão conseguindo Experimentar bastante E Trazer uma história Contar uma história Em quadrinhos De forma muito bem feita Acho que Algum tempo atrás Deu uma evoluída De um tempo De uns Dez anos Cinco anos Pra cá Onde era Até comum A gente encontrar Autores que Desenhavam histórias Em quadrinhos No caso Era uma história Longa Mas Cada quadrinho Era tão estático Que você não sentia Que você não Conseguia entrar Na história Você não tinha A movimentação Ou a narradora Consegue Extrair Das páginas Embora estáticas Que os personagens Estão em movimento A gente acompanha Essa personagem A Morgan Uma CDF Quatro olhos Que se apaixona Por Dracon Um garoto novo Na escola Esse garoto É completamente estranho Porque Assim A Morgan Se apaixona Por ele E algumas páginas Depois A mãe dela Fala Ela chega em casa E a mãe dela Fala Esse é o garoto Dracon E ele vai viver Com a gente A partir de agora São coisas Estranhas Que acontecem Algumas coincidências Estranhas Que a própria Morgan Ela Ela percebe Não são coincidências Onde Ela embarca Mas são coincidências Que ela estranha Assim como O próprio Nós Como leitores E Esse estranhamento Vai mostrar Um desenvolvimento De um mundo Fantástico Acho que Mais que uma história De terror Ela tem elementos Elementos De horror Ou elementos Comummente Encontrados Em filmes de terror Mas ela é uma história De fantasia Eu acho que Muito Da história Me lembrou O desenvolvimento Que o Neil Gaiman Coloca Nos seus livros Ou Mesmo O Tim Burton Nos filmes Que ele Que ele Que ele dirige É um mundo É um mundo Fantástico Com elementos Meio dark São meio que Dois Três momentos Que a gente Tem a história Essa vida comum Da Morgan Primeiro contato Com o Draco Aí ela descobre Ela descobre O mundo Mágico Que ela faz Parte Que eu acho Que não vale a pena Contar Acho que vale a pena Ler Para Se divertir Com as surpresas De repente Assim que ela tem O primeiro contato Ela volta Para um mundo Ela faz um acordo Que permite Ela voltar Para o mundo Comum Para o mundo Normal De pessoas normais E aí a gente Tem uma conclusão Fantástica Novamente São altos e baixos O desenvolvimento No desenvolvimento Da narrativa Mas que Embora tenha Várias páginas Eu acho que ela Ela aprende Ela aprende bastante O leitor No fundo No fundo Vai ser A gente vai acompanhar Uma aventura De envelhecimento A gente acompanha Realizações Fracassos Superações E até o final O final Da vida Da personagem Junto com a revista É uma revista legal Acho que vale a pena Ir atrás E junto dela Eu comprei Essa Na verdade Acho que a Renata Me deu É um fanzine Um papel A4 Normal Dobrado Mas é um fanzine Bem interessante Chama Pimpão Porque É a história Do ursinho Pimpão Na verdade É a história Do urso Fofo Gabriel Da própria Autora Mas que Ela usa Ela usa A vida A vida A vida da garota Através dos olhos Do ursinho E se no início Nas outras Ambientado Ambientado Em 1847 No momento Onde a Europa Estava passando Por grande fome Principalmente A Irlanda E a gente vai acompanhar Um casal de irlandeses Que eram ricos E gastaram toda a sua grana Para pegar esse barco Meio antiguinho Para atravessar o oceano E chegar Na terra das oportunidades Que é a América Bem No decorrer da história A gente vai acompanhar Alguns fatos estranhos Acontecendo Com a Com os personagens O casal Ele é vítima Dos marinheiros Que Com o passar das páginas Eles vão ficando Cada vez mais Estranhos Principalmente O Ordoio Recebe uma língua De presente De um dos marinheiros Indicando Que outro deles Tinha sido Sofrido Essa Pequena perda Bem A partir disso É onde a história Vai realmente Se desenvolver Mais ou menos Metade Metade do volume Marcando bem Essa O gênero O gênero do terror Os filmes de terror E a Camila Torrano Ela apresenta Uma narrativa Bem interessante Ela apresenta Pistas A todo momento E todo momento Elas são falsas O Gostei muito Do final Da surpresa Essa cena Essa cena Legal É só uma cena De mar Revolto Mas ela é muito Muito legal Todas as O A sequência final Onde a gente tem a revelação Do que Do que que está Por Eventos fantásticos Que a gente vê no No decorrer Do Do volume Ela é bem Ela é bem Diferente Eu Eu não esperava Eu acho que Depois lendo Eu só Lembro de um filme Dos anos 90 Que aconteceu isso Mas eu acho que Nem vale a pena Falar Ele aqui Embora ele não seja O filme não seja conhecido Falar sobre ele Vai dar um pouco De spoiler A construção De cenário Bem interessante Eu acho que Ela tem um domínio De narrativa literária Também muito bom Eu achei O desenvolvimento Um pouco duro Sabe O desenvolvimento Do roteiro Os diálogos Embora os personagens Eles tenham Um crescimento Uma construção Dos personagens Bem Bem marcada Nesse início Para Para a história Se desenvolver E ganhar velocidade Com O decorrer dela Eu achei Os diálogos Um pouco duros E E meio falso Sabe Não achei legal Outra coisa Que eu não gostei Foi que A personagem O doutor Doyle Ele é o personagem Principal Enquanto A mulher dele Ela é A donzela em perigo Clássica De um filme de terror Achei que Exageradamente Caiu nesse Clichê Do gênero Com A garota Crente E indefesa Versus O marido Cético Que sempre tem Domínio na situação Embora É um domínio Falso Que a gente Percebe No decorrer da história A colorização Variante Em sépia Ela traz Uma ambientação Legal Assim como Os desenhos Da Camila E Ah E acho que é isso Bons desenhos História interessante Mas desenvolvimento Que eu não gostei muito Era Talvez eu não tenha gostado Muito da história Pela expectativa Que eu criei Já faz uns dois anos Que eu estava em busca Dessa revista Que foi lançada Em 2012 E ela Meio que estava esgotada E eu consegui encontrar Com a própria autora Só no final Só nessa última Comic Con Então eu tinha criado Uma expectativa Bem grande Para Para ler a revista Então Aí eu O problema da expectativa Acabei não gostando Tanto da história Mas Então eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Comentem O que vocês acham Dessas revistas Que Outras revistas Vocês querem que Eu comente Aqui nesses vídeos Que outros Outras séries E filmes E qualquer outro assunto Vocês querem que eu Faça Aqui no Chapéu do Presto Vídeo Assinem o canal Leiam Tapioca Mecânica E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos E boa semana Do quadrinho nacional